A nossa próxima reportagem vai mostrar histórias de reencontros de familiares com pessoas até então desaparecidas. Acompanhe. Um abraço que mostra o desejo de nunca mais se separar. Depois de 34 anos, mãe e filha se reencontraram e querem recuperar o tempo perdido. Dona Eva teve que sair de casa quando Cristina era pequena, mas nunca perdeu a esperança de ver a filha outra vez. Durante esses 34 anos, eu só tinha uma certeza, que eu tinha muito fé em Deus e pedia muito a Deus que um dia eu ia encontrar ela, eu ia rever ela ainda. Eu nunca perdi as esperanças. Cristina, que também sempre teve vontade de ver a mãe, guardava apenas uma fotografia de recordação. A lembrança eu não tinha não, não lembrava assim do rosto dela não. Aí eu fiquei conhecendo minha mãe pela foto. A busca pela mãe foi constante por 14 anos, mas só quando foi à delegacia de pessoas desaparecidas em Belo Horizonte é que Cristina teve sucesso. Um dia eu falei com a minha irmã, vamos lá na delegacia e levar a foto da mãe para pôr nas contas de água, ver se acha. Paula foi a investigadora que recebeu Cristina e conseguiu encontrar Dona Eva. As pessoas nos procuram, querendo encontrar a mãe, o pai, um familiar que não via há muitos anos. E nisso nós fazemos uma ocorrência de pessoas de desaparecimento, né? E nisso eu vou fazendo pesquisas no meio, no sistema nosso policial, para poder encontrar a pessoa. Eu dei os dados para ela, tudo direitinho, e ela rapidinho foi lá dentro, voltou, já estava com a notícia que tinha encontrado minha mãe. Eu fiquei muito feliz, mesmo, né? Foi o dia mais feliz da minha vida, né? Foi o dia que ela me encontrou, né? Que eu encontrei ela. Este psicólogo explica um dos motivos que levam os filhos a procurar os pais depois de tanto tempo. Talvez fique para o filho uma questão que permanece durante a vida dele sobre o que é que ele representa para esse pai ou para essa mãe que foi distanciado dele. Seja porque abandonou, seja por outras razões variadas que podem acontecer. Mas fica uma questão o seguinte, qual o significado que eu posso ter para ele ou para ela, né? Significado existente para Dona Eva e Cristina, principalmente em datas comemorativas. Eu sempre lembrava, né? Que eu podia estar junto no dia de aniversário, que eu podia estar junto dela, fazer um bolinho, né? Para comemorar, né? E infelizmente, né? Não era possível. Mas eu tinha esperança, né? Que um dia esse sonho podia ser realizado. A minha maior alegria é a satisfação de realmente você ter, você vir a pessoa. Que você não via há muitos anos, aquele sentimento, está faltando na sua vida alguma coisa. E eu ser um pouco o pivô dessa história. Na delegacia, outra história foi solucionada. Irineu e Iraceu, pai e filho, se viram depois de mais de 40 anos. Eu tinha tentado pelo Google, né? Os dados dele, tudo certinho, não tive êxito. Iraceu é parente de Cristina. Depois que ela encontrou a mãe, orientou que ele também procurasse a delegacia. Aí ela me indicou a mesma coisa, eu fiz o mesmo trajeto e deu certo. Na investigação, Paulo acabou descobrindo que Irineu é vizinho dela. E foi até a casa dele para contar sobre o filho. Aí ele ficou tão emocionado que ele começou a chorar, assim, até achar que ele ia passar mal. Que ele falou assim, gente, quantos anos eu procuro esse meu filho? E nunca mais eu vi, não encontrei desde pequenininho. Quando eu vinha hoje, principalmente quando eu vim para cá agora, gente, será que eu vou, será que é verdade isso? Contente por conhecer toda a família, Irineu conta que nunca se esqueceu do filho. Eu pedi sempre toda a minha vida, pedi muito a Deus por ele. Que ele sempre tivesse bem de saúde, tivesse paz com a vida. Eu pensei, toda a vida pensei isso. É um momento do reencontro, eu acho que é talvez um dos que menos tem alguma coisa que a gente possa dizer, assim, de uma fórmula, de uma maneira de se comportar. Porque ali, assim, usando uma imagem poética, o que manda é o coração. De junho de 2006 a fevereiro deste ano, foram localizadas mais de 7 mil pessoas por meio de uma campanha gerenciada pela Delegacia de Pessoas Desaparecidas da Polícia Civil de Minas Gerais. No caso de Dona Eva e Cristina, depois de 6 meses do reencontro, a convivência só melhorou. E agora eu já sei que eu tenho a mãe, né, pra gente passar Natal, Dia das Mães, né, todas as festas junto. E quando eu ligo pra ela, né, que ela fala assim, oi mãe. Aí, beça mãe, eu falo assim, Deus te abençoe, filha. Não é, meu amor? Não sei se o mundo é bom, mas ele ficou melhor Quando você chegou e perguntou Tem lugar pra mim? Então, Maurício, a gente está contando histórias aí de pessoas que foram reencontradas anos depois, né, no último caso aí, 40 anos depois. Como é que fica o direito dessas pessoas que, se por um acaso, se alguns direitos foram concedidos aos familiares dessas pessoas desaparecidas, como é que fica o direito dessa pessoa que desapareceu? Maurício, só aproveitando um pouquinho a reportagem, isso justifica um pouco o número pequeno de ações de declaração de ausentes que nós temos lá. Você vê, por exemplo, o caso daquela mãe que ela sempre tem a esperança, até uma fé em Deus, que essa pessoa um dia vai aparecer. Você vê o outro senhor, o pai e o filho, esperaram 40 anos pra ser encontrado. Então, isso justifica um pouco o número pequeno de ações de declaração de ausentes que nós temos. Bom, na sua pergunta dos bens, se houve o processo de declaração de ausência que vai terminar numa abertura de uma partida de um inventário e isso foi julgado, essa pessoa que estava ausente, ela, fatalmente, ela perdeu os seus bens. Esses bens serão partilhados aos herdeiros e as disposições que os herdeiros fizeram desses bens serão válidas. Agora, se não houve a ação de declaração de ausência, eu creio que essa pessoa retornando, ela pode buscar reaver o seu patrimônio, reaver eventuais até rendimentos. Um imóvel pode ter sido alugado e aqueles rendimentos da alocação do imóvel pode ser, inclusive, devido ao ausente quando ele retorna, se não houve a iniciativa da ação declaratória. Se houve o pedido dessa ação declaratória de ausência, como é que fica, por exemplo, qual é o prazo? O prazo é até 10 anos da sentença que definiu a sucessão definitiva. Se ela aparecer até esse prazo de 10 anos dessa sentença, ela pode reaver os bens e uma parte até de eventuais lucros, como eu disse no caso de aluguel. Se ela reaparecer após 10 anos da sentença da declaração definitiva, da sucessão definitiva, ela perdeu os bens, ela não tem mais direito nenhum. Então, Maurício, queria agradecer ao senhor a presença aqui no nosso programa, mais uma vez, muito obrigado. Marcelo, eu gostaria de agradecer a vocês o convite e gostaria de dizer apenas aqui, nessa questão de desaparecido, nas cautelas que nós devemos ter com os nossos entes queridos, com os nossos filhos, é de que a Bíblia diz que o nosso tesouro, onde estiver o nosso coração, lá está no nosso tesouro. Então, a gente tem que ter um cuidado maior com o nosso tesouro, que são os nossos filhos, os nossos entes queridos, né? E a gente não deve, às vezes, pela correria do dia a dia, descuidar, principalmente de criança, porque a criança, às vezes, ela, no afã de sair pra lá e pra cá, ela não presta atenção, às vezes, em detalhes, como onde é que eu moro, o número da casa, às vezes, nem sabe ter essa informação. Enfim, eu gostaria de agradecer a você e agradecer a todos os nossos ouvintes por essa participação. Ok, muito obrigado. É um assunto que, depois de tanto tempo, né, o senhor como jurista, que ainda se emociona com isso, né? Pois é, pois é. É muito emocionante a gente ver, às vezes, o reencontro, né, de a pessoa, dos entes queridos da gente, é muito emocionante. Eu fico muito emocionado, de fato, nesses reencontros. Ok. Muito obrigado pela sua pergunta. Obrigado a você.